Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu queria estar falando um pouco sobre o gerenciador de arquivos aqui do nosso Moto Infusion. Então vamos lá. Primeiramente, você vai estar acessando o GoFiles, que é o gerenciador de arquivos que o nosso Moto Infusion possui, certo? Quando a gente está acessa, a gente vem para de liberar espaço. Aqui a gente pode ver o nosso espaço, temos 24,43 GB de 128, certo? Aqui a gente tem a lixeira, aqui tem alguns arquivos duplicados para excluir, certo? Temos algumas, excluir capturas antigas, excluir apps não usados, excluir arquivos transferidos por download. Temos algumas opções para estar liberando espaço do seu aparelho, como já disse o nome da área, né? Que é liberar espaço. Aqui a gente chega na área de procurar. Na área de procurar funciona da seguinte forma. Tem a área de categorias, que temos aqui, downloads, imagens, vídeos, áudios, documentos e apps. Aqui você pode estar acessando para também. Por exemplo, eu quero ver meus downloads, eu venho aqui em downloads e vou estar em uma área só de downloads. Aí eu quero ver minhas imagens, eu venho aqui e vou estar em uma área só de imagens. E assim vai. Temos as coleções, que onde temos os favoritos e a pasta segura. E aqui embaixo temos o dispositivo do armazenamento. Temos o armazenamento interno do aparelho, que você pode acessar, certo? Também temos aqui a área de compartilhar. A área de compartilhar, você com outra pessoa que possui o mesmo aplicativo consegue estar compartilhando com ela imagens, vídeos, tudo pelo próprio gerenciador. Aqui em cima tem uma área de pesquisa, caso você queira pesquisar sobre algum documento, algum áudio. Temos aqui até as categorias para ficar mais fácil. Por exemplo, essa semana, áudio. A gente pode estar filtrando para estar encontrando de uma maneira mais simples. Temos aqui também esses três tracinhos onde tem a lixeira, as configurações e a ajuda. Aqui embaixo temos a política de privacidade e os termos de serviço, caso você queira dar uma olhadinha. Nas configurações temos aqui um idioma que você pode estar alterando. Temos as notificações que você pode definir do que você quer receber notificações do seu gerenciador de arquivos. Temos aqui sugestões ocultas que você pode estar dando uma olhadinha. Temos como limpar o histórico de pesquisa, certo? Você pode estar vindo aqui limpando seu histórico de pesquisa. Tem como pausar o histórico de pesquisa, mostrar arquivos ocultos. Tem como acessar a pasta segura por aqui também, compartilhar com a proximidade. E também temos sobre o WebFiles, que é outras configurações aí, tá bom? Bom, então é bem simples como ele funciona, pessoal. Vocês podem estar vendo aí, é bem interessante. Ele vem bem completo. Eu espero ter ajudado vocês. Não esquece de deixar aquele like para estar dando a diferença do canal, para continuar trazendo vídeos assim para vocês. Até a próxima, valeu e fui!